Olá pra você que acompanha o Amazonas Atual. Estamos agora na UBS São Francisco, na rua Jonas Silva, no bairro São Francisco, pra saber como é que tá o atendimento, a procura pela vacina da influenza. E nesse momento, uma pessoa está sendo imunizada aqui, ó. Inclusive, a técnica de enfermagem que é responsável está preparando aqui a vacina pra poder aplicar nessa pessoa que veio procurar na manhã desta terça-feira. Vamos registrar esse momento? Acabou de se imunizar. Bom dia! Doeu? Não, não. Graças a Deus que não. E a procura pela vacina foi? Pra se proteger. Com certeza, né? Temos que nos proteger, né? Aproveitar as oportunidades pra nos proteger. Já ficou gripado? Não, não. Graças a Deus, esse ano ainda não. E nem vou agora, né? E nem vai. Muito bem. Entregou aqui o comprovante. Vamos falar agora com a técnica de enfermagem, a Dene Maia, que vai falar um pouquinho sobre a campanha da influenza. Bom dia, Dene. Bom dia. Quantas pessoas já passaram aqui na UBS São Francisco nessa manhã? Umas 50 pessoas. 50 pessoas. E, ó, só deixando registrado, porque ainda vai dar 10 horas da manhã e a unidade já abre que horas? 7 horas. 7 horas. Então, dentro de 3 horas, 50 pessoas? É, 8 horas que começa a dar a influenza, a vacina. A unidade abre 7, mas a influenza começa às 7, às 8. Às 8 horas. Então, de 8 horas até 10 horas da manhã, 50 pessoas já vieram procurar. Já. E essa campanha começou quando? Você poderia falar um pouquinho mais pra gente? Em abril, o início da campanha. E foi destinado pra quem? Qual foi o público? Foi pras crianças, a partir de 3 meses de idade, às 5 anos, os idosos, as cuécaras, as grávidas, profissionais da saúde e professores. E para o público em geral, que também está interessado em tomar vacina, se imunizar, a partir de quando? Quinta-feira. Vai estar aberto pro público em geral, a partir de 6 meses até o último dia de vida. Então, essa vacina a gente toma só uma vez? Só uma vez, anual ela. Por isso que não pode deixar de vir pra campanha, porque depois a procura, tem muita gente que deixa pra procurar, depois já não tá. Aí só... E aí E aí E voltando aqui, tivemos alguns probleminhas técnicos, mas já estamos aqui de novo. Repetindo aqui a pergunta, é sempre assim muito movimentado a UBS São Francisco? Bastante. Todos os dias a gente tem uma boa demanda aqui. Mas é sempre, desde que começou a campanha contra a influência, sempre foi bastante procurado? Sim, sim. O público está procurando bastante. Muito bem. E assim, somente para a gente finalizar, gostaria que você convidasse as pessoas para se imunizarem, as pessoas que moram aqui perto da UBS. Pode falar um pouquinho para a gente? Sim, gente. Vocês têm que vir. Todo o público em geral, que a partir de quinta-feira já está liberado para o público em geral. Então venham, porque a campanha tem tempo determinado. Terminando aí, pronto. A procura só se for particular, que não tem mais. Aí depois vai ter que pagar, não é isso? Isso, vai ter que pagar. E aqui o nosso é grátis, para todo mundo em geral, a partir de quinta-feira. Obrigada. 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 Obrigada.